E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, bom dia para vocês, é um vídeo rápido já pra abrir o seu dia com notícias que vão te deixar chorando arco-íris, que vão te deixar feliz É o seguinte, saiu o trailer e a data confirmada da segunda parte da quinta temporada de The Walking Dead, pessoal É o seguinte, eu não posso colocar esse trailer aqui, a MC não liberou nem o trailer pro Brasil, cara Eu achei em um outro site, no site TheWalkingDead.com.br, eu vou deixar o link aí na descrição E eu vi que eles pegaram de uma fonte diferente, não é nem do YouTube, porque absolutamente não pode colocar esse vídeo aqui no YouTube Porém, eu posso fazer referência até o justo mesmo, que vocês vão lá e vejam isso no blog dos caras, tá? Então vamos fazer o seguinte, olha, você vai pausar aqui o vídeo, tá? Por um minuto, o trailer tem só um minuto e a gente vai comentar Então pausa aqui, entra no link, assiste ele e volta pra cá, beleza? Então é o seguinte, clica no pause agora Beleza, eu vou considerar que você pausou e que você não tá assistindo direto, ou se você assistiu direto, que você pelo menos já viu o trailer, né? Enfim, vamos lá É o seguinte, pessoal, o trailer tem apenas um minuto, eu achei pouquinho, mas foi legal pra ver a característica de cada um deles Algumas pessoas provavelmente vão frisar o fato de que o Glenn e a Maggie estão juntos com o grupo do Rick, sendo que eles terminaram a última meia temporada separados, né? Ou não? Ah, não, eles se uniram Gente, eu não lembro Não, eles se uniram, eles se uniram Cala a boca, Patife, nossa, eu ia falar besteira no vídeo, mas tudo bem, eles se uniram, então esquece Mas só o que eu queria falar aqui O pessoal tava reclamando da barba do Rick, e eu gosto da barba do Rick, eu acho que ela tem que ser mesmo assim, tipo, cabulosa O pessoal falou que até a sétima temporada ele vai virar o Papai Noel Eu não sei, mas quem sabe, né? E, cara, mas deu pra perceber que o trailer não tem nada da série, na verdade é um teaser, né? E não um trailer, porque não tem nenhum episódio, não tem nada do episódio Aquelas cenas que eles mostram ali, é bem evidentemente uma filmagem feita apenas para a divulgação O tema é sobrevivendo unidos, né? Então é realmente pra fortalecer a união deles Não dá pra saber o que vai acontecer, não dá pra saber pra onde eles vão A não ser o pessoal que leu o HQ que já deve ter uma ideia Normalmente o pessoal que leu o HQ acerta tudo Só não as mortes, né? Mas eles acertam como é a morte Mas enfim, nessa temporada teremos aí então, provavelmente, o Morgan Que reapareceu na última e foi sensacional E eu não acredito que eu lembrei do nome dele sem escrever um roteiro Isto é incrível, palmas pra mim Beleza, então teremos o Morgan nessa temporada, sem sombra de dúvidas E o pessoal tá falando de um vilão cabuloso E que se rolar esse vilão, ele vai chegar tipo matando todo mundo Eu não sei se ele vai ficar agora no final da quinta temporada ou no início da sexta Acho que o final da quinta tá mais provável pra que isso aconteça Enfim, eu estou ansioso, eu quero saber se você está ansioso O link está aí no topo da descrição para o TheWalkingDad.com.br Eu espero que gostem Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Pacífico e até a próxima E valeu!